Nel Feed na Pan, oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra sua conta em minutos, direto pelo celular. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Muita gente diz que é nas crises que surgem as grandes oportunidades. A última recessão global em 2008 foi o gatilho para que surgissem ícones da economia compartilhada como Uber e Airbnb. Empresas que ganharam o mundo e se tornaram bilionárias. Agora, nessa crise do coronavírus, essas duas empresas estão sofrendo. A Uber demitiu 3.700 pessoas e o Airbnb recentemente demitiu 1.900 pessoas. Em contrapartida, nesta crise, uma outra startup está surgindo e ganhando os holofotes. Trata-se da Instacart, que é uma empresa que faz compras de supermercado. A pessoa vai lá, entra no aplicativo, faz uma encomenda e um dos chamados shoppers da companhia compra, faz a compra e entrega para o cliente. Essa empresa viu as vendas explodirem. A empresa vendeu, apenas em duas semanas, em abril, o equivalente a 700 milhões de dólares. Isso significa 450% a mais do que em todo mês de dezembro. E a companhia está sendo muito assediada por fundos de investimento. Ela é hoje avaliada em 7 bilhões de dólares e os investimentos que devem ser feitos nela podem fazer com que ela chegue a valer mais de 14 bilhões de dólares. A pergunta que fica agora é quais outras startups vão surgir nessa crise do coronavírus e vão ganhar um mundo nos próximos anos. Bom pessoal, é isso aí. Mais informações em nelfeed.com.br E até mais.